Hoje eu quero te contar sobre um hábito que eu tive por muitos anos e que me prejudicava sem eu nem perceber. Um hábito nocivo que eu excluí da minha vida e eu ter feito isso foi fundamental para a minha evolução nos últimos anos. Lá em 2015 eu conheci um cara que tinha um comportamento que eu achava no mínimo curioso. Mas conforme a gente foi convivendo, eu comecei a perceber uma coisa. Todos os objetos que ele tinha eram sempre de muita qualidade. Ele tinha tudo do bom e do melhor e ele trabalhava comigo no mesmo escritório da minha mesa, dava para ver a mesa dele e era um cara como qualquer outro. E não, ele não era rico nem nada, ele era só um trabalhador comum como eu, um não herdeiro como eu. Ele era uns anos mais velho que eu e mais bem estabelecido na vida já, mas digamos assim ele era um cara da mesma realidade que eu. Mas esse fato dele ter só coisa boa, chamava atenção ali, né, em meio a galera do setor ali. Tanto que ele era até uma autoridade assim, quando a gente queria comprar, sei lá, um eletrônico a gente pedia a opinião dele. Mas assim, para você não entender errado como ele era, não era que ele andava com coisa chique, não era exatamente isso. Era que dava para perceber muito claramente que ele era muito criterioso com os objetos dele. Eu vou dar um exemplo que talvez você entenda isso que eu estou falando. Ele foi a primeira pessoa que eu vi com um copo Stanley. Sabe aquele copo que conserva o líquido gelado ou quente por não sei quantas horas lá? Só que tem um detalhe, isso era uns 6, 7 anos atrás. Ninguém conhecia o copo Stanley naquela época. E o que isso significa? Ele era um ostentador? Na minha visão, não. Para mim, qual que é o ponto assim? Ele era criterioso até com o copo que ele tomava água no trabalho. Porque ele fazia muito bem pensado, muito caprichado. Mas o ponto não é exatamente as coisas que ele comprava. Esse vídeo não é sobre objetos em si. É sobre uma atitude, um padrão mental. O ponto desse vídeo é um conceito profundo e que eu ia entender com clareza anos depois. E que tem a ver com isso. Esse conceito ou essa ideia, hoje eu chamo de se permitir ter o melhor possível. Destaque para a palavra possível. Não é ter o melhor pelo melhor. É ter o melhor possível com as condições que se tem no momento. O meu objetivo com esse vídeo é te mostrar a grandiosidade dessa ideia. E te mostrar como a minha vida mudou depois que eu comecei a aplicar isso. Desde que eu me entendo por gente, eu me lembro de eu sempre querer resolver tudo com gambiarra. Eu sempre queria resolver da maneira mais barata e rápida possível. Então assim, muitas vezes em vez de eu buscar uma solução definitiva para algo que eu precisava, eu vinha com uma solução provisória. E se aquilo cumpria o mínimo do objetivo, para mim estava bom. E aquela solução que era para ser provisória, quase sempre acabava sendo a definitiva. Um exemplo era a extensão que eu usava na minha mesa de trabalho, ali em casa. E que já era muito velha, cheia de ter, não podia nem esbarrar nela, que senão desligava tudo. Coisa que eu poderia resolver facilmente com um pouquinho de dinheiro e com um pouco de capricho também. Mas eu não resolvia. Eu nem via aquilo como algo a ser resolvido, para falar a verdade. E falando assim, parece que não é nada demais, né? Inclusive até esse fato isolado não é nada demais mesmo. O problema é que esse meu jeito se espalhava para outras áreas da minha vida. Tudo que eu tinha era gambiarrado e provisório. E isso se tornou um hábito para mim. E como eu falei, mesmo podendo fazer as coisas de maneira mais caprichosa, eu não fazia. E assim, eu acredito que quando a gente age de determinada maneira, nas pequenas situações, a gente pode ter a tendência em agir da mesma maneira em outras situações. A gente pode ter a tendência a espalhar esse mesmo comportamento para as outras áreas da vida. Eu era desleixado com as minhas coisas, eu era desleixado comigo. Voltando mais para trás, eu era desleixado com o meu estudo, com o meu caderno. A única coisa que eu nunca fui desleixado é com o meu trabalho. Mas, se tratando de objetos e de muitas outras coisas, esse comportamento se espalhava muito. Parece que eu aceitava viver no modo provisório e, ainda pior, eu via isso como algo natural. Mas, conforme os anos foram passando, eu pude finalmente ver como esse hábito me prejudicava em vários sentidos. E eu também acabei entendendo a ideia por trás do que esse meu amigo fazia. Anos depois, eu entendi a mentalidade dele, que era a seguinte. Eu me amo, eu me respeito e eu mereço sempre o melhor. Sempre que ele precisava fazer ou comprar algo, ele fazia da melhor maneira possível, da forma mais definitiva possível. Mesmo que ele tivesse que esperar muito mais tempo para poder comprar algo que ele queria, ou para fazer algo que ele queria. Como eu falei, mesmo não sendo rico, ele comprava sempre o melhor possível com o recurso que ele tinha no momento. E eu quero reforçar novamente, quando eu estou falando disso, eu estou falando sobre o melhor possível. Não somente o melhor pelo melhor. O melhor com as condições que se tem no momento. E isso não só com aquilo que a gente compra, não só com os objetos. Esse vídeo não é só sobre os objetos. Os objetos são a maneira mais simples e mais objetiva e simbólica de explicar essa lógica. O que eu estou falando é sobre a gente ter essa mentalidade com tudo o que a gente faz. Seja por nós, seja pelos outros, seja no trabalho, na maneira como a gente trata a nós mesmos, na maneira como a gente faz as nossas coisas. É a mentalidade do capricho, do zelo, da resolução. E guarda isso na cabeça. O hábito da resolução. Eu vou te explicar a importância disso nesse vídeo. Então, como eu falei, eu só fui entender esse meu amigo anos depois, quando eu conheci o minimalismo e entendi a ideia base por trás desse estilo de vida. E aí você pode falar, Ué, mas o que o minimalismo tem a ver com o seu amigo? Não seria justamente o contrário? Muita gente acha que o minimalismo é viver com o mínimo possível. E essa ideia não poderia estar mais errada. Apesar de eu entender o porquê que acontece esse mal entendido, né? Pela questão da palavra minimalismo. Mas o minimalismo como estilo de vida é sobre tomar decisões conscientes. É ser consciente em todos os aspectos da vida. E isso inclui os objetos. É sobre a gente tomar as melhores decisões de compra. É sobre você conseguir obter o melhor possível com o recurso que você tem disponível. Prezando sempre por qualidade e durabilidade. Então, assim, com o tempo fui me familiarizando com essa ideia e fui percebendo tudo que era provisório de má qualidade ali na minha vida e comecei a gradualmente mudar isso. Tudo que eu olhava em volta e via que eu podia melhorar, eu ia melhorando com o recurso que eu tinha no momento. Que não era muito, né? Às vezes nem dinheiro, às vezes era só o capricho que eu aplicava que já dava esse efeito. Toda vez que eu tinha algo para resolver, eu comecei a procurar fazer sempre da melhor forma possível. da forma mais definitiva possível. E isso criou um novo hábito. O hábito da resolução. Presta atenção no que eu vou falar agora, que esse é o ponto central desse vídeo. O hábito da resolução nada mais é do que sempre estar disposto a resolver as coisas. E não viver deixando as coisas pendentes. Porque da mesma forma, o hábito oposto a esse, o de deixar de lado, de fugir dos problemas, é extremamente nocivo. E eu, infelizmente, conheço pessoas assim. Pessoas que têm esse hábito de fugir dos problemas, de ir deixando as coisas de lado, de não resolver as coisas. E o estrago que isso faz ao longo dos anos é assustador. Quando eu comecei a ter essa mentalidade de resolução, eu vi as coisas gradualmente melhorando na minha vida. É claro que isso tem a ver com objetos, né? Com coisas simples. Sei lá, arrumar uma coisa que está estragada no carro. Um detalhe na casa, no meu PC, na minha mesa. Mas essa mentalidade, esse hábito, esse costume de resolver as coisas, acabou se espalhando para a minha vida. Então, eu comecei a olhar com esse olhar de resolução para tudo. Para relacionamentos, para a área financeira, para a área mental. Eu comecei também a cuidar mais de mim. A me tratar com mais zelo. A me olhar com mais atenção. E como eu falei, eu era desleixado com tudo. Inclusive comigo mesmo. Mas mudar essa mentalidade fez eu olhar para mim mesmo com mais atenção e mais cuidado. Buscar me cuidar mesmo. Construir esse hábito. E cara, como que isso é uma coisa que... Como isso muda a gente? Só quem já foi desleixado e começou a cuidar de si mesmo, começou a exercitar essa coisa e começou a se gostar mais por causa disso, sabe o quão transformador isso pode ser. Como faz bem você ter simples atos de cuidado com você mesmo. E se desvincular desse preconceito que existe no meio masculino com isso. O simples fato de se arrumar, buscar se sentir bem com você mesmo, é poderoso demais. Inclusive, falar de cuidados pessoais para homens ainda é um tabu, né? Falar de autoestima e autocuidado no meio masculino ainda não é algo tão explorado. E se tem uma coisa que mexe com a autoestima do homem é a calvície. Que inclusive é uma coisa muito normal. Atinge cerca de 50% dos homens, né? É uma questão genética, né? Que passa pelos pais. Inclusive, a gente está chegando agora no dia dos pais, né? E para quem sofre de calvície, seja num estágio mais inicial ou avançado, a manual oferece uma solução simples, eficiente e segura. A manual ajuda quem sofre com a calvície a recuperar a autoestima com tratamentos personalizados e prescritos por médicos especialistas. Além de oferecer junto com isso acompanhamento clínico ilimitado e sem custo extra. E o melhor, sem você precisar sair da tua casa, sem ter que enfrentar fila, sem ter que enfrentar sala de espera médica, você só precisa primeiro responder algumas perguntas sobre a sua saúde para um médico analisar. E aí, ele vai prescrever um tratamento personalizado especificamente para o seu caso. Com a sua prescrição, é só você fazer o seu pedido que ele é entregue com frete grátis numa caixa como essa aqui, ó. Que é bem discreta. Então, ela passa despercebida aí pelos olhos dos curiosos. E o plano de tratamento é recorrente e pode ser cancelado a qualquer momento. Durante o seu tratamento, você vai poder tirar dúvidas médicas com especialistas sem custo adicional. O tratamento é contínuo e se ele for feito de maneira correta, né, costuma mostrar resultados aí a partir do quarto mês. E se você se interessou, eu vou deixar o link na descrição para você conhecer o site da Manual, dar uma olhada lá nos resultados de outras pessoas também. Veja também com mais detalhes como funciona o processo. E é claro que não ia faltar aquele cupom de desconto do bom, né? Se você usar o meu cupom VIDA SIMPLES, você ganha 40% de desconto no primeiro pedido. Só que tem que ficar esperto porque esse desconto é por tempo limitado, então não dá bobeira, o link tá na descrição. Manual, muito obrigado pela parceria, tamo junto. Cara, eu tenho uns exemplos práticos muito bons, assim, de resultado de eu ter aplicado essa mentalidade na minha vida. E, assim, são coisas que eu agradeço muito por eu ter feito, sabe? Um deles é esse computador aqui, ó, que tá no cenário, que eu comprei lá em 2017 e até hoje ainda é um computador muito bom. e que faz absolutamente tudo que eu preciso muito bem, assim, perfeitamente. Na época, eu não tinha dinheiro, né, pra comprar ele, mas o notebookzinho que eu trabalhava já tava bem capenga e aí tava prejudicando o meu trabalho, demorava muito pra fazer uma coisa básica. E aí eu acabei dando um salto de fé, assim, fazendo um empréstimo pra poder pagar ele, né, pra poder comprar ele e continuar trabalhando. Só pra explicar brevemente pra quem não sabe do contexto, nessa época, eu trabalhava fazendo freelances de design à noite, assim, em fins de semana, né, depois do trabalho, que anos depois viria a ser o meu principal meio de vida e até hoje é, junto com esse canal aqui. Mas assim, quando começou a dar mais certo, eu precisava de uma ferramenta de trabalho melhor. E esse PC foi uma coisa, assim, que foi, cara, muito importante, que abriu possibilidades de trabalho pra mim. Eu fiz o empréstimo em 26 vezes pra pagar ele e ele foi se pagando, assim, sabe, mês a mês, os trabalhinhos que eu ia pegando iam pagando a parcela dele. E eu lembro que naquela época eu fui com muito medo de comprar, sabe, me deu aquela adrenalina, assim, mas eu pensei, cara, se eu vou fazer isso, se eu vou investir esse dinheiro que eu nem tenha, vou fazer então da melhor forma possível pra que eu não precise fazer tão cedo de novo. Porque eu já tinha errado muito, sabe, eu já tinha comprado algumas coisas e que eu tinha me arrependido, sabe, coisa visando economia, ou na louca mesmo, e aí eu acabei me arrependendo. E eu não queria que isso acontecesse de novo. Dito e feito, já fez seis anos que eu tô com ele. E como eu falei, né, daqui saíram meus principais meios de vida, né. Incrível como o SPC se pagou muito. E ainda tá muito bom, sabe, ainda faz muito bem o trabalho de edição, que inclusive é um trabalho pesado e eu sou muito grato por isso. Outro exemplo é meu carro, né, até ano passado tinha um Corsa 1995 que eu comprei lá em 2015, inclusive, pensa num carro bom, um carro guerreiro. E assim, eu demorei pra trocar, fiquei oito anos que o carro, mas quando a gente decidiu trocar, eu falei, não, vai ser da melhor forma possível. Eu peguei o melhor carro que eu podia no momento, né, que é um Onix, que inclusive é um ótimo carro também, e que eu não pretendo trocar tão cedo. E sabe, saindo um pouco dessa questão de objetos, né, eu vejo isso também no meu trabalho em geral, sabe, eu vejo essa mentalidade se refletindo na maneira como eu trabalho. muita gente elogia aqui, né, a qualidade dos vídeos, e eu realmente dou o meu máximo com o que eu tenho, com o recurso que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho no momento pra entregar o melhor, seja na qualidade de vídeo, de áudio ou de conteúdo, e eu fico muito feliz quando as pessoas veem isso, quando as pessoas manifestam que percebem isso. Tem muito carinho, zelo, e principalmente propósito envolvido aqui. Inclusive, eu quero agradecer a todos vocês que deixaram comentários muito bonitos nos meus dois últimos vídeos. Obrigado de coração mesmo, foi muito gostoso ler tudo que vocês colocaram pra mim, todas as mensagens de carinho que vocês deixaram pra mim. E eu sou extremamente grato por ter construído esse canal ao longo dos últimos anos. Foi algo que tem... É algo que tem mudado muito a minha vida. Eu tive a oportunidade de me encontrar nisso, de me sentir muito preenchido e principalmente de conhecer pessoas maravilhosas por causa disso. Inclusive você que comenta e compartilha as suas experiências aqui. Mas aproveita e me conta no comentário se acha que isso que eu falei nesse vídeo faz sentido? Você já tinha percebido isso ou foi a primeira vez que você pensou nisso que eu tô falando? Ouvir a tua opinião é sempre muito importante pra mim. E se você teve um momento legal assistindo esse vídeo, você pode fazer algo muito simples pra me retribuir. Vai ali na descrição e clica no link pra conhecer o tratamento da manual. Só de você fazer isso você já ajuda muito e não esquece de usar o meu cupom VIDASIMPLES caso for optar por fazer algum tratamento. Bom, você é muito gente boa mas eu tô indo pra lá. Falou!